Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, o nosso novo módulo de língua portuguesa, o módulo 6, ok? Que bacana, ó! Mais sobre o folheto informativo. E aí, aula passada? Todo mundo conseguiu fazer o folheto, deu certo, ficou bem chamativo, com cores, com imagens. E aí, ficou bacana? Ah, espero que sim, hein? Quando voltarmos, ó, queremos ver cada desenho, hein? Então, tá! Então, para começar a aula, olha lá! Mais sobre o folheto informativo. Retomando um pouquinho sobre esse folheto informativo, precisamos saber que ele serve para orientar as pessoas em situações indesejáveis. como prevenir problemas, como doenças. Os textos, lembram? Precisam ser curtos, com linguagem de fácil compreensão. As imagens, ó, ajudam no entendimento do texto escrito. As informações são organizadas em tópicos, as ilustrações, cores, letras, de tamanhos diferentes, ó. Eles servem para quê? Para atrair a atenção do leitor, lembra? Para facilitar o entendimento também do assunto. Se ele vem em tópico também, é para chamar a atenção, mas para ter facilidade na hora da leitura. Ok? Olha lá! Módulo 6. Então, todo mundo pegou a pochila, todo mundo junto com a PRO. Então, todo mundo pegando a pochila, abrindo na página 69. Ok? Então, vamos começar? No folheto sobre a febre maculosa, você teve informações importantes sobre o que fazer para evitar essa doença. Mas ainda falta ler a última parte dele. Que informações haverá lá? Vamos terminar a leitura? Olha lá! Vamos começar? A ler. O professor lerá a parte de trás do folheto, isto é, o verso dessa publicação. Acompanhe a leitura, ó. Só para retomar um pouquinho, o verso é a parte oposta à frente, ok? Começando, olha só a cor, chamando a atenção. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela ou carrapato de cavalo, também conhecido como micuim ou vermelhinho. Esta espécie de carrapato é encontrada em capivaras, cavalos e cotias, além de outros animais silvestres. Pessoal, animais silvestres é o oposto dos domésticos, ok? Quais são os domésticos? O cachorro, o gato, ok? E, ocasionalmente, é encontrada em cães, ó. Normalmente, as infestações de carrapato ocorrem em locais como margens de lagoas, rios e córregos, pastos, matas e parques. A febre maculosa tem tratamento e quanto antes for diagnosticada, mais rápida será a cura. Nem todos os carrapatos estão infectados e é necessário que ele fique pelo menos seis horas preso ao corpo para que possa transmitir a doença. Lembra lá na leitura do nosso textinho informativo que a tia falou assim, que tinha lá? Ó, pessoal, sempre verificar o braço, as pernas, a cada duas em duas horas, sempre ver o corpo, verificar se não tem nenhum carrapato, ok? Olha lá o outro quadro, ó. Preserve o meio ambiente, proteja a sua saúde, coloque o lixo orgânico. Olha lá, o que é o lixo orgânico? São resíduos como restos de comida. No interior das lixeiras, pois esses resíduos alimentam capivaras e outros animais hospedeiros do carrapato. Não provoque desmatamentos ou queimadas e siga as medidas de proteção indicadas. Olha o responsável pela distribuição, ó. Olha aqui quem fez, ó. Prefeitura Municipal de Campinas. Primeiro, os que mais precisam, Secretaria de Saúde. Não descarte esse folheto, passe-o para outras pessoas. Então, quando pegamos um folheto desse, lemos, é importantíssimo que não joguemos ele fora. É importante passarmos para outras pessoas para ter esse conhecimento também. Lembra que falamos um pouquinho sobre as imagens? Olha que bacana, ó. É qualquer imagem que eu posso colocar no meu folheto informativo? Não. No meu folheto informativo, eu preciso colocar uma ilustração que dê certo com o texto, ó. Estamos falando sobre o carrapato estrela. Então, olha lá. O carrapato estrela, ok? E depois, olha lá. Ilustração dos animais silvestres, ó. Ajudando no entendimento do texto, ok? Então, vamos virando a folha. Página 69. Página 69. Obrigado.